Música Tum, 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 tumo Música Tô fofo Fala galerinha Ei, o profundo pra gente gravar o áudio Eu não sei, mano Desculpe, pega o celular Pega aqui pra cá Aí, me jovem A fita tá aqui pra quem? Música Música Tá gravando Agora Olha a margem Continua a feita régua Continua a ser rabuzura Faz nada nisso Música Fala galerinha Fala galerinha Pega aqui Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Fala galerinha Seriedade Então, ok, podendo gravar aqui Tem um teto grau Aí, a gente vem pra cá O que a gente vai gravar hoje? E hoje vai ter... É porque a gente podia gravar antes, mas a gente vai entrar na bolsa, né? Os caras já estão ruim, né? É verdade! A gente também! A gente é peso, cabelo! A gente vai gravar hoje hoje. Calma com chefe! A gente vai gravar hoje o Eu Nunca ou Já, tá ligado? Com as perguntas que vocês mandaram. Eu tô com medo, porque tipo minha namorada tá aqui. Mentira, sem tão vergonha. Vem aqui ela, aqui, ó. Olha aqui, olha aqui! Não existe! Zoeira não, sim, continuando! Ele disse que apresentar ela apresentou. Ela tá aqui! Tá não... Nos nossos corações! O que é isso? Na minha mente Quem que tá com as perguntas? Na minha mente Vem pra cá, enquadra Enquadra, chega junto Onde é que eu tô? Na Beleja Então vamos começar Mas antes de começar Desce a tela aí um pouquinho Desce a tela, você tem que descer a tela, otário Desce a tela O que é isso? Eu me pego a tela e põe no chão. Desce a tela, se inscreve no canal, deixa o like, porque nós precisamos de dinheiro. Mano, tu tem que olhar essa parada que tá debaixo do vídeo, aí tipo... Tá por aqui, aí tu minimiza o vídeo, mas só depois que acabar. Aí tu curte. Tá. Então vamos pra primeira pergunta de hoje. Pra quem será a primeira pergunta? Tá, 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 tá. Hoje a gente vai reverter. Sempre começa com o moleque do suave. Suave? Não tem mais nome, tipo. A última vai virar a primeira. A última vai virar a primeira. Aqui, 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 aqui. Esse, menino. É pro cabeludinho. É esse que é o suave. Vai cabeludinho? Tu é grande? Vai ser não me traia. Ainda não. Não me traia de novo. É. Ah, se você não entender a pedra do não me traia, vai lá no último vídeo, que vai ser lançado antes desse, tu vai entender o nome traia. Vai. Continua. Ah, tá, entendi. Ah, tá, entendi. É pro que eu tava lá? Ah! Ah! Ah, Gustavo! Esse filme da Marvel, sempre tem uma ligação... Ele não pode falar Marvel, velho. DC. Ninguém se importa com DC. Marvel patrocina a nós. O Warner. O Warner. Os Tony patrocina a gente. Acho que 27, porque tá abafado. Tá pegando. Tá todo mundo suado. Eu tô derretendo. Tá todo mundo suado. Vai gravar. Suado. Vai gravar. A primeira pergunta veio onde? Pelo direct do Instagram. Uuuuh. Só chega por lá, entendeu? Entendi. Tá, né? A primeira foi. Pra ele. Só que a gente vai inverter pra isso aqui, porque isso aqui já tá... Ih, para que eu tô falando no canal. É o cabeludinho. É o cabeludinho. Mentira. A pessoa... Famoso lobo. Beleza. 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 Vocês vão longe. Mas... Mas... No futuro, você pretende se assumir ou não? Ohhhh! 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 Que delícia! Que delícia assediado! Tá, viu? Tá, beleza. Eu tenho... Duas coisas pra falar. Ele já se assumiu. Peraí! 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 Não, é sério. Eu sou gay. Ainda não! Para, cara! Deixa ele responder! Eu sou hétero. E a outra... Eu gosto de mulher. Eu sou um hétero lésbito, tá ligado? O que?! Pode fazer feminismo? Não, não. Ok, mãe. Eu sou feminista. Não, porque hoje as mulheres processam tudo. Continuando. Leva a casa. Feminista. Elas vão te processar porque eu tô de mulher. Vocês são topos. Vocês têm muitos direitos. Tá, continuando. A próxima pergunta vai pro... Richard. Ah! Isso daqui. Suave. É, não é Richard. É suave. É Richard. Suave. Calanga elétrico. Tá aí, ó. Treme! 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 Tá bom, chegou pro... Eita, retardada. A gente tá respondendo uma pergunta. Todo vídeo que a gente faz, a gente fala que tem namorada. A namorada dele diz que tá aqui. Diz que... Amor! Contratada. É a galça. É a galça. Não, não, não. Tá, continuando. Qual é a pergunta? A pergunta é... Você... Já namorou... Alguém bonito... Na sua vida. Tá. Eu mesmo? Uma historinha pra vocês. É só eu. Já eu nunca, né? Pra contar a história. Ele contou uma foto, você quer contar a história agora também. Porque o primeiro eu posso. Já eu nunca. É o seguinte. Eu... Eu... Namorei... E namoro uma menina bonita. Eu não pago ela. Nem contratei. Ela tá aqui e tá. De algum modo ela viu alguma coisa bonita nele. Ela tá aqui e tá. De algum modo. Ela viu algo. Mas não se preocupem. Vocês vão ver a foto dela. Opa! Talvez. Porque eu tirei. Opa! Provas que ela não é um fake. Talvez sim. Talvez sim. Provas que é muita misericórdia dela. Tá continuando. Aí tipo... Apesar de eu ser feio. E não ver nada de bom em mim. Eu tô pro namorado tio. Deus existe? Deus existe. Creiam em Deus. Na moral. Ele vai mandar uma mulher boa pra vocês. Pai nosso que está no céu santificado. Tá bom. Próximo. Não é pra mim. Não é pra mim. É tu mesmo ela é Vitor? Não. Não é pra mim. Essa daí eu vou estar calado. Vou botar pro Vitor. Que Deus. Essa não é Tô. Porque as outras cinco são dele. Eu não sou famo... Gente. Só porque aparece nada também. Não. Fazem isso. Fazem. Fazem. Fazem perguntas para os outros. Fazem. Não fazem só pra mim. Fazem. É que a gente ainda não caiu nessa. A profissão de português tá aqui e a profissão também ó. Aonde você pega? Aonde? Eu ia tomar um tiro essa profissão de português. Mas o que é isso? Continua. A do Kennedy. A pisele é japonesinho. Como assim mano? Ele é indígena. 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 Ou ele é japonês muito escorado. É. O objetivo de vocês para o futuro. Ele vai falar ficar rico. Porque é só isso que ele fala todo o vídeo. Mas na verdade. A gente quer ficar rico. É a realidade. Não vamos virar. Metidos. A gente é por vocês também. Olha vocês que se inscreve. Jamais a gente vai virar. Metidão. Tá ligado? A gente não é assim. Mano tipo a gente. Não. Agora a gente desce agora. Mas nunca se sabe daqui pra frente. Mas a gente vai ser legal pra todo mundo. Não mas a gente for. Olha na moral. Se a gente se tornar Borsais. Eu deixo você se desescrever em tudinho. Na moral. Pronto. Isso daqui é Borsais. Ele já é. Mentira. A gente é suave. Ramonitos. A gente é suave. No meio do canal vai ter o mesmo canal secundário chamado Suave. Suave. Bom agora resumindo o pequeno de follow. A gente pretende se ficar rico. Com certeza. Claro quem não quer ficar rico. Porque se a gente dizesse que era mentira. A gente estaria mentira também. É verdade. Porque todo mundo que faz risco pro canal. Ou pro Youtube é na esperança de ganhar alguma coisa. Mas além disso. É porque. Como a gente não tem quase nada pra fazer. Não. Nossa. A gente é um monte de vagaboto. A gente está gravando mesmo pra se divertir e divertir vocês. É verdade. Pra gente ficar e chegar onde. Depender do nosso futuro. Não depende da gente. Não, mano. Eles estão fora. Depender da gente que se grava. Depende de vocês. Depende de vocês. Depende desse like de vocês. Depende da inscrição de vocês. Depende de tudo de vocês. O nosso futuro depende de vocês. É verdade. Basicamente é isso. Porque se vocês não tiverem a gente. A gente não vai ter vocês. Sendo que vocês são o nosso futuro. Não. Esse aqui. O nosso futuro. E a gente já não tem o futuro tipo agora. Vai estar tudo só. A essa que acabou de sair. Essa morte aqui é minha namorada. É a namorada do Kenner. Ela existe. Ela não é feia que gosta do Rio. Ela existe. Ela realmente existe. Dá até pra fazer cosquinha no sovaco daqui. Tem a namorada. Ela está no primeiro vídeo. Ela não sei onde. Essa aqui. É a minha irmã. É a minha irmã. Ela é bonita. Ela tem namorada. Entendeu? Então não precisa dar em cima dela. Gente. Ela está comprometida. Não dá em cima de mim. Essa aqui. Está solteira. Cadê a minha namorada? Esse é enrolado. Olha ali. Filma lá. Está lá. Está ali abaixadinha na escada ali ó. Meu namorado. Gente. É sério. Filma. Segura aqui a câmera. Vem aqui. Você fofo. Vem cá. Segura com câmera. E agora a titia vai aparecer. E tu põe a mão na lente. Aí tu derruba. Tu põe a mão na lente. É minha marca. É minha. Tira a mão da merda da lente. É a pergunta. E caso você estiver no meio da lente. Se tu vê uma mão. É um bicho. Que ele não sabia. Segura a câmera. Olha a namorada dele foi filmada ali no fundo. Olha ali ó. Existe. Olha lá que legal. Olha só. Bonito. É a decisa a namorada dele. Vai tio. Vai. Essa aqui é a chamada. Ou não. Beleza pessoal. A mulher maravilha. É isso ai. A tag dela. E a gente ta usando roupa aqui não é de marca? É de marca. Mas não vamos falar. A brilha não é de marca. Eu never irei falar essa marca. Never. 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 Foi dinheiro meu. Então ele mesmo ta se patrocinando e patrocinando o pessoal todo. A gente junta o dinheiro pra comprar roupa pra gente. Nelação aqui ó. Vou cortar vai. Continua. É que eu to cortando ele. É que a gente não tem dinheiro pra edição. Corta ele. Não. Em questão de roupa. E qualquer patrocínio a gente ta aceitando via direct ou via qualquer coisa. Deixa eu ver qualquer coisa. Ei galera. Me amei comigo. Que? Não. Até então a gente só grava com roupa nova. Pra tudo que a gente estiver usando. Claro né. Não vou gravar com roupa do vizinho. Mas se os patrocinadores quiserem mandar vestimenta. Estamos aqui. Tá. Responde a pergunta tio. Que pergunta? Ele ta respondendo. Já? Ele ta respondendo. Demorou pra caramba. Tá. Qual é a próxima pergunta? Não é pra mim não? É. Não. Guarda a titia. Ui. Cega tem pra ela? Tem. A dela é só uma. Eu acho que é um fãzinho. É um fãzinho? Ela tem. Ela foi notada. Foi a mamãe. A mamãe me perguntou. Por que você nunca tá certo na vida? A pessoa perguntou. Como é a estaca dessa galera? É tardadinho. Uma merda. Suave. Suave. Resumindo. Suave. Resumindo. Resumindo pra mim ta sendo bom. Porque assim. Eu também. Com essa idade. Toda essa galera aqui jovem. Já a idade toda. Eu sou jovem pra caramba. Ela não é. Gosto de estar acompanhando. E esse aqui é meu filho. Olha ai ó. Eu nasci do vento. Mentira. Ele é Weng. Já que ele entendeu. O último vídeo de novo. A gente faz os vídeos. A gente tira as fotos. A gente pega uma pena. Eu acho bacana a cara de paisagem da Raíssa. A gente tá se divertindo pra caramba. Fazendo tudo isso. Pro canal. Pro nosso. Tá ligado? Cala boca. Com essa galera que tá curtindo o The Kings aí. Manda as tags. E vão se inscrevendo lá. E que a gente vai. A mamãe sempre enrola ó. Solta um textinho. Tá próxima pergunta. Aí no final. Eu acredito em vocês. E um beijo pra quem me mandou a pergunta. É isso aí. Ou o Renan. Renan. Próxima pergunta. Ó tá vendo? Eu não agradeço. Vai lá pra câmera agora. Vem cá. Não sou eu não agora. Repita fugindo. Pera aí. Não sei. Mas vai. Continua. 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 Pergunta lá. Ótimo. Bom. Agora a gente vai pro próximo take. Corta aqui o vídeo. E a gente vai parar aqui o vídeo. E a gente vai voltar. Com cenário novo. Cenário novo. Cenário novo. A gente montou um cenário aqui bem rapidão. Nossa equipe técnica. Fundo verde ó. Tem. Fundo verde ó. Tem. 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 Tamo gravando aqui. Agora a gente vai gravar. A tag. Ó. É. É. É de verdade. É de verdade. Não pode é family friends do cão. Nossa mano. Ó que bosta. Vamos gravar agora a tag do. Eu não quero já. Quando eu falo tag eu olho pra blusa dele, tem esse bagulho que eu penso que vai... Tá ligado? E. Como assim? Eu to com medo das perguntas porque eu não sei porque vocês tem uma leseira de mandar perguntas muito É porque tu fala mais. É porque tu que aparece mais no vídeo e tu fala. E tu fala mais. Meu teu salado não foi. Manda perguntas pra gente. E manda perguntas pro nosso... Que chamaram ele de japonês. Isso é um índio. A miopia tá top. Não, mano. Não, mano. Você tá rindo. Caraca, porra. Pode mandar um abraço? Manda abraço, Ítia. Manda abraço. I, I, I. Então, agora a gente vai começar com a... Pelo menos minha namorada não é contratada. Isso é meio triste. Agora vamos gravar a primeira pergunta. As perguntas foram mandadas por vocês lá no Instagram. No Facebook. E naquele pic. A primeira pergunta é... Baby, baby, do Baby, do Baby. Baby, do Baby, do Baby. Baby, do Baby, do Baby. O nosso câmera ele vai fazer as perguntas. Porque ele que sabe as perguntas a gente vai responder. Ele tá botando o dedo na câmera? Na câmera. Pra quem é a primeira pergunta, Ramon Melo? O Richard. Ah, vai se f***. Pode ser um elemento, né? A pi... Pi... Ah, pode. Tá, não pode falar palavrão. Nem mandar tanto. O dedinho pode? Pode não, mano. Não, é só com vibras, cara. Ah, isso aqui é... Mindinho vai ter pedido. Mindinho. Então... Tá, é a primeira pergunta. É da Bia. Ah, não. Não. Se for daquela Bia, eu não vou responder. Vai. É da Bia mesmo. Mano. É aquela mesmo que ela pergunta sua. E a M? Vai. Ela perguntou... Hum... Se tu já ficou... Hum... Com alguém... Hum... Do mesmo... Sexo. Mano. Segundo ponto. Já tem dois vídeos que eu venho falando isso. Eu sou retrato de namorada. Tá de ela. É, mas eu não conto. Mas nos dois vídeos que tu fala, ela apareceu em um agora. Opa. Ela teve duas semanas pra contratar ela. Eu tenho tempo de contratar um menino. Não, gente. Não falem, não falem. O cachê é alto. Não falem. Responda. Não, tá. Continuando. Não, nunca fiquei com ninguém de mim. Sexo. Eu sou hétero. Nunca tive curiosidade. Talvez o cabelo de não tenha. Ele tenha. Como assim? Eu não tenho. Ele tem namorada. Eu não tenho. Eu tô com medo dos meus pais. Não. Eu nunca fiquei. Nem tenho curiosidade. Se depender de mim, eu vou continuar com a mesma pessoa que eu tô pro resto da vida. Tá ligado? Se depender dela. Agora se depender dela. Que? O que você depender de ti? Esse contato vai ser. O abo... Pera, não! Vai ter novo, vai morrer. Top. Agora eu vou ter zoado por resto da minha vida. Eu vou. Esse contato vai até... Esse contato vai até quando? Continua. Tem vídeo de tempo forte. Tá. Respondi. Contato é só esse vídeo. Depois acaba. Próxima pergunta... Não, eu vou renovar. Próxima pergunta. Próxima pergunta que eu tenho desse pack não é pra mim. Vai. É pro japonêsinho. É pro japonêsinho. Fala. 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 Pergunta. Pera aí que eu tava achando um negócio. Meia hora depois. Eu sou um pedo na câmera. Eu mando um pedo na câmera. Olha o Jesus. Lindo. Não pode estar super. É, não é piada? Bom, a próxima pergunta é... Está aí Stephanie Brito. Tá merda. Fala Stephanie. Nunca nem fiz. Abraço, Stephanie. Acho que eu sei quem é. Que índio, né? Uhum. Ela perguntou... Quais livros tu curte e séries? De novo? De novo? Não, mas a outra não foi ela. Tipo, mas geral, mano. Tipo, todo tipo de filme eu curto. Série. É, série. Ficou estranho. Todo tipo de filme eu curto. Todo tu gosta, hein? Alexandre Frodo. Não pesquisem. Não pesquisem. Vai contar. Não, é livro geral. Tudo geral. É clínico geral, ele. Desenho... Isso aí, amor. A gente começa a empatar. Não, tipo... Não, não conta. Bem claro. Limite, desenho e sério. Pronto. Ação, tá ligado? Ação, terror, suspense. Terror, suspense. Não sei se vocês estão percebendo, mas tipo, fica passando gente aqui atrás. É porque isso aqui não é um cenário onde a gente tá gravando no lugar aleatório mesmo de novo. É fundo verde. É o fundo verde, galera. É, a gente botar essas pessoas no fundo verde pra ficar. Fundo verde. A próxima é pro João. Cabeludinho. Vai, cabeludinho. Solta o teu cabelo, tio. Eu não, mano. Vai, vai, vai. Sai. Ai, vai, vai. Ai. 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 Eu tenho. Eu te amo. Eu também. Mentira que isso. A Bi Marcelo perguntou. Tu tem fobia de algum animal? Fobia eu tenho sim. Eu tenho fobia de barata. Próxima trollagem. Por que? Trollagem. Próxima trollagem. Próxima trollagem. Ele tem fobia de estar com essas pessoas. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia barata então. Já. Você já sabe então. Ele tem alergia barata. Na amostra é barata de vocês pra ele. Sério? Isso foi merda essa piada. Ele não tá na câmera hoje aí. Tá. Próxima pergunta. Eu não sei nem como é que ele está chegando. É. Próxima pergunta. A próxima pergunta. É pro Richard. Sabia. Oh, meu Deus. Ah, moleque é esperto. Tá fazendo assim ó. Vai, tio. Olha a conversa aleatória aqui ó. Vamos fazer esse novo. Agora. Vai pro Richard. Vai pro Richard. Ele tá ferrado. Mate, pergunta. Renato Damasceno. Quem? Quem? É o menino. Ah, não. Sério? Renato é o menino. É aquele tio que perguntou se eu tomo roupa? Oh! Ah! Lembrou, é? Lembrou? Lembrou, né? É, 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 é. Renato, Renato. Por favor, manda contato no WhatsApp com esse cara. Não. Mande o currículo. De preferência, mexida de bem demais. Eu tô sofrendo bullying nesse canal. Vou processar todo mundo. Recebendo a vontade. Responda. Qual é a pergunta? A mesma. Ué. Sério? De novo, mano? Sério? Responde. Eu, sim. De outro mundo. De roupa, de um. Pode que tu nem dorme mais, tá ligado? Ah, não dorme. Não dorme. Eu vou dormir. Vai. Aí fala que tu não dorme. Aí ele vai e te manda lá um direct. Não. Não. Eu durmo de roupa. Ele falou que não. Valeu a primeira. Abraçado com Rob Esponja. Ué. Não, eu não tenho cama. Eu durmo no chão. Os cachorros. Os cachorros dormem na cama. Ele tá pro meio da praça. Eu não vou. Não. Ó, a polícia me bota pra fora. Ai. É legal. Eu sou um cara carente. Eu dormi no chão. Essa é pro Richard. Oh. Não, é pro Kennedy. Errei. Ah, é? Ah, é igual. Bom, a menina é Stephanie. Ela perguntou se ele já quebrou alguma parte do corpo. Já. Aqui. Nunca. Fica por aqui assim, ó. Não foi maluco. Ah, por aqui. Eu não dei da menina? Não, pera. Eu não quebrei nada. Próxima pergunta vai ser pro cabelozinho. Já sim. Já sim. Porque quando o homem dele tá com uma garrafa de Coca-Cola, quebrou o fundo da garrafa, caiu no pé. Ele tem uma cicatriz até hoje no dedão. Eu tô pensando que é quebrar parte do corpo, não quebrar alguma coisa. Ele quebrou a pele. Quebrou a pele. Tira ela, tira ela que ela tá me cortando. Quebrou a pele. Não, bora, eu tô tirando. Ih, ih, ih. Ih, ih. Ih, ih. Ai, ih. Olha, agora eu posso processar os dois. Ai. Habibis patrocina a nós. Tá, continuando. Próxima pergunta. Não, mentira. Que é a natureza. Olha, olha, olha. Bom, esse barulho agora é um barco passando. É a minha mãe peidando. Se ela ver o vídeo, eu tô muito na toque. Opa. Mãe. Não. Engraçado que tu tá realmente na tora, ó. Ah, tô na tora. Que piadão, piadão. Que piadão. Que piadão. Que piadão. Se tu já cortou teu cabelo alguma vez. Bom, sim. Que cabelo. Mais pouco. Se eu não tivesse cortado, acho que ele iria trepar bem maior do que ele tá agora. Mãe. Bora. Agora a última pergunta. Não, mano. Isso. Vai ser geral, bora. É pra geral. Vai, vai. A última pergunta diz. Da onde a gente é? Da onde a gente é? No caso a gente mora. Onde mora? Olha. Ó, seu endereço, tá? Eu sou, eu sou... Eu não vou passar meu endereço. Eu não vou passar meu endereço porque eu tenho medo desse tal de... Renato. Renato. Renato, a gente... Eu marco ele na conta e tu segue ele lá. Beleza. No Instagram. Não, pera, ele não tem. Eu não tenho. Ele só não tem Twitter. Tá, eu moro em Belém. Todo mundo mora em Belém. Eu tenho 16 anos. E eu sou... The Kings. Ai, você não pensava mesmo fazer a piada, né? Vai, vai. Já, vai. Porque a gente também mora no outro lugar. Ele mora do lado de casa. É o seguinte. É tudo vizinho. Do mesmo bairro. É tudo vizinho. É, Belém. A gente mora no Pará. A gente mora no Pará. Caraca, os caras... Belém do Pará fica perto do Acre. Só que a gente tem internet. Não! Eles vão ver esse vídeo. É. Eles passaram... Eu amo vocês. Eu já fui aí. Mentira. Mentira. Eu fui! Mas não é na África que tem dinossauros? É, lá mesmo. É? Ah, a mamãe deveria ir pra lá. Eu quero... Nossa, mano! A mamãe deveria ir pra lá. Nossa. A mamãe vai ver isso, tá? Agora a gente vai... Vai com certeza mudar o link do vídeo pra ela. A gente faz questão de mudar o link. Bom, o Eu, Já e Eu, Nunca... A pessoa já percebeu que eles responderam com várias... Não, bora brincar de Eu, Já e Eu, Nunca... É com nós. O Eu, Já e Eu, Nunca... Acho que não vai dar certo porque... É legal a bota, entendeu? Ei, elas não vão perguntar pra eles tanto. Boa! É verdade. As meninas perguntam pros meninos. Olha a cara da tua namorada. Bom, a minha namorada não tá aqui. Quê? Tu não era aqui! Tu não era aqui! Tu não era aqui! Tu não era aqui! Eu te amo! Sai! Não, não. Bora gravar logo. Tipo, a gente pede... Elas mandam as perguntas. Eu não vou fazer perguntas. Toma! Toma! Não, foi embora. Quem não for fazer, tchau. Eu tava no contrato dela fazer perguntas. Para! Eu ouço, mano! Sério, senhor! Sério, senhor! A porra! Não, bora logo. Então, bora perguntar entre nós. Como a gente já se conhece? É verdade. Vai virar palhaçada isso agora. Tá ligado? Eu começo! Eu começo! É cinco dedinhos. Aí, se fizer já, abaixa um sininho. Não, mano. Eu falei já e eu não quero. Bora! Eu já levanto a mão. Eu não quero deixar abaixado. Espera aí. Vai! 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 Vai, Ramon, então. Qual que eu começo? Qual que eu começo? Você tá na ponta. Vocês estão na ponta da tora. E tá no meio da tora. Não sei entender. É que é pro fundo. Não tenho ideia. Vai, Ramon. Vai, começa quem tem ideia, então. Ninguém tem ideia pra isso. Vai, João. Eu nunca peguei uma mina que todo mundo achava estranho. Você já foi talaricaço, ok? Que? Não! Talaricaço não presta. Não façam isso. Eu já. Não pode. O João Vitor já é ele! Conta aí, conta, conta. Agora tem que contar. Não, não pode. Pode. Tem que contar lá, tem que contar. Só vai ficar essas tags. Vai ficar essas tags. No próximo vídeo vai sair as respostas. A gente só vai falar as respostas. Não, não pode. É, você deixa a sua tag lá. Não, você só falou o nome dela mesmo. Fala como é que é. Não, mas eu já. É elemente. Vai ser um menino. Mano, foi top. Tá. Próxima pergunta. Vai, João. Põe aí pro filho. É a carregião aqui. Pera, pera, pera. É uma de cada e a capa. Uma de cada. É, tá. Eu tô sem ideia. Quem é essa bolsa? É minha. Já era. Já era. Já era. A gente que é muito amigo, já escolheu. Bora gente, tem uma morta aqui. Há um ano. Há um ano. Há um ano. Há um ano. Se, por acaso, você me dou a skinner? Tu ficaria com ele. É, eu nunca, eu já, caralho. Foda-se. Não. Eu sou hétero. Quanto a pessoa grita. E o dela tá grito. Tá. Eu nunca tive curiosidade de ficar com alguém do mesmo sexo. Levanta a mão, Ju. Mano, eu tenho só cabelo grande. Isso não significa nada. Eu nunca tive. É, deixa eu pensar aqui. Ai meu Deus. Pensou muito. Você tá sem dela, né? Mano. Você já olhou pra quem? Pensou. O que passa na cabeça dela? Baby, 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 baby. Tá. É... Eu nunca fiz uma coisa que eu me arrependi depois. Certeza. Tem que perguntar. É o que eu já... Mas pra onde? Alguém aqui? João. Tá, né? Eles estão só filtrando. Percebeu, né? Que eles estão só filtrando. Pra geral. É pra geral. Vai. Vai, né? Dicou baga. Alguém aqui já fez algo que se arrependeu? Algo muito, tipo... Cabeludo. Eu acho que não. Mano. Eu acho que não. Mano. Eu já... Pai. Ei, olha. Eu sou muito fã pra terminar o relacionamento, tá ligado? Eu tenho o pelo da pessoa. Ela falou do vício pegar ela. Quê? Opa. Ei, sou eu. Ei, eu... Eu acho que eu nunca fiz. Já fez bem? Nunca. Também não. Eu já fiz por causa de nada. Eu tô bem nunca. Na minha vida eu não me arrependo. Não, eu me arrependo de uma coisa. De eu ter ganhado a corrida dos pés. Não. Ei, mas não. Não, a gente já era... Não, porque a gente... Não, porque a gente... Não, não. Aqui não é aula de bojo. Aqui não é aula de geografia. 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 Geografia. E a minha cara é pensada. Tá. Tá, agora tu é o último. Vai rápido. Tá, uma pergunta. A gente já vai perguntar. Pergunta, tia. Pergunta. Eu nunca me vesti de mulher no carnaval. Eu também não. Eu nunca saí. Eu já saí no carnaval. Se eu sou de mulher na vida real, cara... Ah, desculpa porque eu sou... Não. Pode ser a próxima, tia. Alguém na vida já decepcionou vocês? Porra. Já. Mãe. 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 Primos. Irmãos. Minha vida profissional. Tios. Minha vó não. Minha vó é top, tio. Minha vó é top, tio. Meu último relacionamento. É, todo mundo. Relacionamento com o Marcos. Quem? Tira da minha família. Meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, galera, agora a gente tá encerrando aqui o vídeo. Por que? Eu não quero. Tu não manda nessa parada. Por que ele ainda não perguntou nada pra mim? Que? Brincadeira. A gente já... A gente para por aqui. O vídeo ficou longo e não vai ser nem tudo isso. Nem vai ser tarde porque a gente edita. Posso encerrar? Não. Não. Cala a boca. Também bora. Bom, então, a gente vai fazer diferente. Se o pessoal inventou cada coisa! Agora tipo se você, depois de inscreva, quiser ver vídeos exclusivos vai no Instagram. Que lá vai ter fotos e vídeos desse parceiro. Não vai ter anúncios. Ainda não. Renato, mande nós! Renato pra ele! Renato! Baixa-se. Desce aí, se inscreve, deixa o like, tá ligado? É isso, tudo tá gravado, tá fofo? Tá gravando? Tô fofo